E aí Cristalman, mais um vídeo Vamos lá, agora é a vez de discutir O cara pode ter uma Nubis ainda bem, pode ter um Poseidon Aí quer ver, vai ser um Lock ou uma Sol É um Lock Esse modo só tem 4 Gods Tirando os que são sempre banidos Negra é muito câncer E você pode ver que os Gods que são Que são os que são pegados mais São os Gods que não precisam ter habilidade para jogar Ou seja, Lock Espera aí, te conto de lembrar Lock, Anubis, Sol Poseidon, não precisa ter habilidade para jogar com nenhum desses Gods Lock, Limpa o Wave e leva a estrutura Anubis Já sabe, vocês já conhecem o Anubis Então eu não preciso nem falar sobre ele Qual que é o outro? Sol Segura o botão esquerdo do mouse, Poseidon 3 e 4, se perder o early game Você simplesmente vai E... Se perder o early game, você simplesmente vai Ficando embaixo da sua torre e fazendo gemas no isolamento Fuku Down, acabou Esses Gods não precisa de dedo, eu tô cansando de doar qual é disso Só tem os mesmo God Os caras tudo com bordinho no God Não tem outro God mais Antes era só Rui e Anru Agora era só Lock e essas porra aí Eu sei enfrentar essas porra Só que é chato, muito chato Anubis é um cocô de enfrentar Anubis você dá um kill para eles Você perdeu o jogo inteiro Literalmente E Lock é aquele câncer Ou então fica limpando o levo saindo correndo Sempre assim Sempre assim Não, Lock tá aqui já Sempre assim, essas mortas aí Tô cansado de doelo, por causa disso Eu vou continuar gravando, obviamente Mas tipo, é um shampoo Puta saco do caralho Inventar só esses Gods Por isso que o que o X faz é legal Que o X vai Ele... Ah, acertei ele Ele faz o X1 com o skin do dele Os caras não precisam estar errado Dá para pegar ela E pega as merda que eles querem lá Não dá aqui, seu idiota Até quando o Lock não joga igual o Câncer Eu tenho nojo desse God Vai tomar no cu No duelo lá, nos outros modos eu foda isso Eu tô lagando, cara Tem que pausar Espera eu ficar fora de combate Dá volta Voltei Não sei o que que tá acontecendo Tem ninguém abaixando nada aqui em casa Tem que estar 200 Vem cá sua putinha Voltei Não sei o que que tá acontecendo Tem ninguém abaixando nada aqui em casa Tem que estar 200 Vem cá sua putinha Todo Lock é um saco, cara Qual que é graça de jogar com isso Mesmo se você for para farmar elo Não tem graça Fazer um protesto No more Lock Não acertei sem querer ainda Você lembra que eu faço pote de vida contra uma Lock Seu Câncer não tenta faitar quase nunca Pote de vida Não, 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 não pode de vida Pegar pelo Buff Ih, tem um kit ativo? Bits Vai volta e dá um tapinha em mim Seu Câncerígeno Tô B Beleza Esse saco aqui é muito bom O que eu fiz É com defesa? É com defesa Eu vi um nego reclamando Do meu vídeo de só back Que eu tava com 3 defesas Cara, eu era um só back Vai tomar no teu cu Se tu Desse tipo que Ai, tu faz defesa Ai, defesa no jogo é pra usar Não enche meu saco, cara Era um Lock Um Lock Escuta, de novo Um Lock Eu faço defesa sim É Câncer contra Câncer É Câncer 3 defesa é Câncer O Lock é Câncer Juntou os dois Câncer contra Câncer Acabou Não enche meu saco Pelo amor de Deus Estou revoltado hoje Já que eu acabei de jogar um jogo Que eu tava contra porra Um puto do Anubis E eu sofri 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 E eu vou Vai atacar o som Vai atacar o som Vai atacar o som Ahhhh Bom que eu fico... Tem a parte do Tick Eu fico assinado só um segundo né Eu não sei quanto tempo é a ult Dock stunna Mas se for mais de um segundo Preciso de cooldown logo Pra ficar acompanhando Acompanhar ele melhor Ué Corre lá pro meu wave vai Corre pro meu wave Como se fosse a sua Não sei Uh Não sei Tô indo pra um decói Fico invisível Ai meu cu cara Eu vou fazer tanta defesa do jogo Quero ver Quero ver de novo A mesma pessoa comentar aqui Ué Você fez 3 defesas Vou fazer Vou fazer Foda-se Caguei É só o Loki tendo essa porra de jogo Eu não sei da onde que veio esse monte de Loki agora No split passado não tava tendo tanto Loki assim No split passado tinha o que? Tinha Bastet Tinha... Tinha Sol de vez em quando Tinha Poseidon Sempre tem Poseidon Anru Os ADC... Os que não são banidos sempre são pegados também Tipo... Anrui Rui Cernuno de vez em quando Medusa Mas... Mano, quem que inventou essa meta de Loki? Foi o Wart? Acho que não O Wart tá fazendo uma Az igual eu Que eu não sei se eu tô... Esse aqui é boludo Esse aqui é boludo ou é CVBR? Ele é... É otaku né? Hashirama Narutinho Ou fuck Ai meu deus Corre papai Corre papai Vai pelo Buffs ou rola merda? Outro Bandecoi Ai que divertido com esse Gode cara! Eu cheguei de Loki na Conquista Acho que já deve ter sido postado Não tem graça nenhuma pra fazer esse negócio Você não é bom Não faz nada de diferente Tá bom, cheguei de choro Cheguei de choro contra Loki Eu odeio Loki Mas... Foda-se vou jogar Não tem porque fazer pote de vida né? Mas tem uns Loki que são louco velho Tem uns Loki que tipo Joga que te dando poke E... Ai a pote de vida é útil Os meu Buffs também fecham a brush plate E eu vou direto pra Crusher Gosto de vida padrão Minha de Contra Loki Daqui a pouco ele vai começar a ficar aqui assim E ficar no Waves também As vezes que eu to jogando com o Ultra Loki É sempre com Gode Tank né? Foda que tipo Quando você ta com Gode Papel Mesmo você fazendo defesa Você não tanca quase nada Você não tem um jeito de sair dele É muito triste cara É muito ruim Porque eu não aguento o cara Se estando de Maga é melhor Porque tem um Loki boa Que faça preferência E você consegue ver Ele Aí ó Padrão de Câncer Mas ele ta aqui ainda eu acho Ai... Se eu for a traseira eu vou pegar o Waves inteiro Vem arreda comigo aqui sua putinha Deixa eu pegar minha Waves Que aí Parece que o Waves só corre Pelo menos ele tenta fight Pelo menos ele tenta fight Uma arma de escolha Um assassin tem Clear Wave em primeiro lugar Agora estou em dúvida se eu faço Blink ou se eu faço Tornes, porque sem Blink eu não aconselho E sem Tornes eu não faço coelho no late game Volta pra base Filho da puta Ele conseguiu limpar a ouvida onde ele estava Isso é muito legal Isso é muito divertido Você nunca vai levar a torre de um Loki Se ele te matar uma vez ele te leva até sua mãe embora Deixa eu dar B aqui Melhor coisa contra o Loki Deve nem que eles mudaram a Season Antigamente era Brewstone, mas Brewstone você vende no late game Esse aqui não Eu vou de Tornes mesmo Blink pode ser bom pra dar play nele Mas é complicado Tornes, pelo menos quando ele te lutar Você usa Tornes e ele se mata Mais ou menos né O que pode servir contra o Loki Mas não sei se vale a pena trocar um Spot de item pra ele É a bolha Dá HP, dá uma defesinha de merda Só que dá o efeito lá que você não toma stun Vou trazer o Ars daqui a pouco Vou trazer o Ars daqui a pouco Eu não estou precisando mais de botes de mana Vou trazer o Ars daqui a pouco Vou trazer o Ars daqui a pouco Eu não estou precisando mais de um pot de mana Vou fazer uma wardzinha Vale a miscar obviamente Reclama aí, reclama que eu tô fazendo defesa Reclama aí galerinha, vai Mano cu porra Se eu pudesse fazer 6 defesas eu fazia Deu eu posso né, mas é meio... Eu não vou ter dano nunca Ele vai só me ignorar e vai bater nos meus objetivos Ali ó no red esperando ele chegar É igual um... Um bunda mole Eu vim pra cá? Ele vem pra lá Eu vim pra cá? Ele vem pra cá Que divertido Ai Smite como você é um jogo legal Sempre Engraçado é um assassin ter Clearwave Clearwave de longe, safe Você não precisa fazer nada Você não pode se arriscar pra nada Vai fazer meu red vai, foda-se Não tá nascendo ainda Foda-se Foda-se Vai tomar no teu cu cara Boa esse idiota No seu biso de graça aí Agora vou lá pegar a porra Da porra da sua... Do seu buff No seu buff Você limpa meu nível de novo Vai Ele tá nascendo Vai, vai dar Prox Vai Ai Pleadlock Todos... Todos são desse jeito Não tem um que salva De vez em quando tem um ou meio Vamos ver o buff dele Tô pegando o meu buff, mas forrestando MEU DEUS E que é quanto? 2000? 2000 2000 é o blue, que eu acho que ele não fez, ele deu a d-3 lado a B pelo tempo que ele chegou ali no blue dele É Mas não tinha reino, será que valia a mesma pena fazer o ativo de gente reino enquanto um T? Tem a passiva do item né depois, pode ser bom Não, mas vai o câncer batendo na minha toga Aí outra pra fora, vai Agora quando você decoy aqui, vai Mama meu ovo aqui, vai Deu B, beleza Ai, Godzinho de Sujismundo Ah, tá dentro da torre, ULTIMIM Não vou puxar a boca não meu filho Tem que cuidar que tem Titanus Bane já né, se isso fosse um problema Ele tava aqui, vocês viram né Você não vai passar por aí Oi, Loki Como que meu ovo, mas não ticou nele, cara? O Torre, não me fode né, cara? Vou achar uma torre de cara Vem, bate em mim Não ticou que a igreja, eu ativeu 207 atirei em mim, eu tava bem de boa aqui Vai dar B de novo Vai fechar a build Ficar full cooldown, eu não consegui pegar você mais Tirei pro meu Titanus Ah, foda-se Titanus, você é Jotun Jotun é o melhor item do jogo Agostar com o nosso De god físico O teu god físico De god físico Tive a força do meio Tive o botão da torre do meio Tive o at puff Tive o atago Tive o atago Um grande tia Tive o atago Tive o atago O que é isso? O que é isso? O que é isso? É de rede você deixar de enfrentar, que ele pode me matar, talvez, né? Ele já tem titãs, né? Minha fenda não leva até eu levar isso aqui. Isso aqui eu andei para trás. Agora o famoso problemão. Eu vou dar a GG de um cara que dá cleave à distância. Como? Tancando o titã? Como? Girando o cu para trás. Se você ficar dando um pouco, eu vou tancar o titã. Vai dar B? Vai dar B, beleza. Vou esperar para a próxima vez que vai dar full life. Vou encurrar em alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tenho gostoso de me matar. Apenas o que eu vou bem, né? Sim, vou fazer três defesas. Não, eu não li para quem reclama. Tem defesa! Caguei. Caguei, andei e girei. E caguei de novo. Eu fiquei puto quando eu fiquei lendo. Não, e você fez duas defesas. Você fez três defesas? Eu era um só back. Eu era um Guardian, cara. Um Guardian. Contra um puto de um puto de um puto de um Lork. Será que é fazida de junto? O que é isso? Aqui eu estou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ia lá no titã dele, mas... Nossa que tá renascendo. É melhor fazer isso aqui. Vem cá, sua putinha Filho da puta Chupa meu cu Não tira meu cu, não Chupa minha pica, seu arrombado Ai, meu Deus Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal E pelo amor de Deus, não vem falar que eu fiz 3 defesas Que eu faço mesmo, se reclamar eu faço 4 Para de jogar de Loki Você não quer 3 defesas? Se alguém que joga de Loki com frequência me assiste Para de jogar de Loki, pelo amor de Deus Joga de outras coisas, joga de guerreiro, joga de mego Deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, falou, é nóis Foi mal pelo rei, mas eu odeio esse doente mental Falou